Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Brigada Militar desencadeou a Operação Avante ainda na noite da quinta-feira, 12 de agosto, nos municípios da região de Guaíba, a área de atuação do 31º Batalhão da Brigada Militar. Ao menos sete suspeitos foram presos até o momento, além de grande quantidade de drogas, armas e outros objetos. No município de Arroia dos Ratos, área do 28º Batalhão da Brigada Militar, os policiais em patrulhamento prenderam três homens por abjeato. Os suspeitos trafegavam em uma estrada vicinal com grande quantidade de carne, além de motosserra, facas e outros objetos. Os indivíduos foram conduzidos à delegacia de polícia para o registro da ocorrência.